...agora na chuva, para que a gente possa acompanhar. Danilo, aqui é a Castelo Branco, Danilo mostrando para nós. Olha a rapidez bate, a preocupação nossa está com a chuva de granizo. Por isso que a gente vai com cautela, arrumando uns pontos aqui, para ver se a gente consegue chegar e acompanhar essa chuva que está se unindo. O vento é muito forte nesse convento, está chacoalhando bastante. E a gente significa que ela está vindo com... O vento forte significa a rapidez dela bate. A rapidez com que ela vai trocando de temperatura. Estava a 30 graus, agora já caiu para 27, agora 25. Cai com muita rapidez. Quanto mais rápido cair a temperatura, mais forte é o vento, em função desse diferencial térmico que ela vai pegando, Bate. Tainara Figueiredo está no meio da tempestade. Onde exatamente você está agora, Tainara? Por favor. Oi, Bate. Nós estamos aqui ainda na região do Bom Retiro, região central de São Paulo, onde nós gravávamos uma reportagem há pouco e fomos surpreendidos por esse temporal. Engraçado que a gente comentava que estava muito quente, muito abafado, e de repente a chuva caiu com tudo. Já tem uns 30 minutos que a gente observa essa chuva muito forte aqui nessa região, as pessoas buscando proteção, os carros também diminuindo a velocidade, alguns já com pisca-alerta ligado, porque a visibilidade já está reduzida. Olha só, a gente acompanha as imagens aí do Univaldo, a gente vai bem devagarzinho porque já é perigoso neste momento. Cidade de São Paulo em alerta para alagamentos neste momento. Os carros já preferem alguns motoristas encostar e aguardar realmente essa chuva parar um pouco. E olha só, realmente a chuva não tem previsão para parar por enquanto. Viu, Bate? Tem, já tem mais ou menos uns 30 minutos que a gente está acompanhando, as pessoas já procurando o guarda-chuva, a sombrinha, para se proteger. O senhor ali se arrisca neste momento, a senhora já acompanha ele ali com o guarda-chuva, tentando inclinar ele para se proteger dessa chuva aqui no Bom Retiro, na região central de São Paulo. A gente escuta agora um trofão também muito forte. E todo mundo precisa ficar em atento, em atenção agora, né, Bate? Exatamente, obrigado, Cainara. A gente escureceu muito mais rápido, a imagem é assustadora, e talvez a imagem esteja certa. Porque, afinal de contas, você tem essa Covid, você tem agora aquele tsunami lá, cada hora surge uma coisa, gente. Cada hora surge uma história. Olha que imagem impressionante. O comandante Hamilton vai, e a gente vai junto com ele, no meio da chuva. Parece que ele está bem pertinho, mas, na verdade, é a câmera que se aproxima. Porque, afinal de contas, essas nuvens que o Hamilton está filmando neste momento, são nuvens carregadas por raios, por descargas elétricas, por granizo, que vai cobrindo agora, que vai varrendo praticamente, esse é o termo, vai varrendo que ponto de São Paulo, comandante? Bate, ela está concentrada na região oeste de São Paulo agora, já quase cobrindo a cidade de Osasco inteira. A outra continua, que eu estou preocupadíssimo com aquela que não sai de cima de Cotia. De Cotia. O Danilo, gira um pouquinho aqui para mim, devagarzinho, porque está ventando muito, né? Para que você não dá um tranco. Olha o tamanho dessa chuva, está no mesmo ponto, ela tem uma coloração estranha, é uma cor, é uma cor, assim, em alguns momentos, meio esverdeada, meio azulada, sim, isso já bate, outro raio. Eu nem quis chegar perto dela, fiquei com medo de chuva de granizo. Olha a cor, Bate, olha o desenho, é muito bonito, né? Mas mostra a força da natureza. Então, essa chuva que você está vendo agora, ela está concentrada há muito tempo, ela já passa em 30 minutos. 30 minutos de chuva, de acordo com o comandante Hamilton, algum ponto de chuva, de acordo com o comandante Hamilton, e aí, obviamente, um dia assim, em pleno mês de janeiro, com muitas pessoas de férias, atrai gente para Orla. Infelizmente, em um ponto, especificamente ali na Barra da Tijuca, essa confusão que, segundo os maístas, ocorreu em função de uma arrastão. A polícia militar no local verificando se há vítimas, se de fato pessoas foram assaltadas. À esquerda, as imagens gravadas há pouco. 6 e 4, é o Cidade Alerta Rio, começando com a informação quente para você, com a informação de um dia, infelizmente, marcado por problema na Barra da Tijuca. Olha aí, ó. O que será que de fato aconteceu? Houve um arrastão? Banhistas denunciam que sim. Ou será que foi um assalto isolado? Apenas uma pessoa foi vítima de banho na praia. Aliás, estou sem poder ver minha filha nos últimos dias. Ela está em isolamento com a mãe, acreditem? Acreditam, melhor dizendo? É, pegou corona de novo. Ó, Evandro, nesse verão devemos estar atentos nesses arrastões para não ficarmos no prejuízo. Valeu, Evandro. Um abraço para você. Érica, boa noite, Hernani. Estou lindos. É bacana. Eu gosto disso, de ver o povo do Rio de Janeiro se divertindo. Essa é a melhor maneira de curtir a praia. Olha lá, jogando um futebol, dando um mergulho. De repente, até tomando um negocinho, mas sem exagero, né? Para quem gosta, por que não? Olha aí, estando dentro da lei, na disciplina, está bacana. Olha lá, é desse jeito que tem que ser. É ou não é? Olha, e eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Mesmo sem o horário de verão, com o sol desse jeito, a luminosidade vai até mais tarde. Tem música aí? Sobe o seu interesse no Twitter ali, enfim, no Instagram. Estou acompanhando, né, Arlindinho? Olha, Aline, boa noite, Hernani. Muito calor, um sol para cada um. É verdade, um sol para cada um. Quem não está na praia agora, muitas vezes, lá na minha região, no meu querido Supurbo Carioca, está fazendo sabe o quê? Hein? Está tomando um banho de mangueira. Eu já fiz muito isso, mano. Na laje ainda por cima. É ou não é? Está rindo, né? Sabe do que eu estou falando. Pois então, agora vem para cá porque, infelizmente, o nosso...